Em julho, nós mergulhamos juntos no enigma do Oumuamua, aquele primeiro e misterioso visitante de outra estrela. Vimos como ele desafiou tudo o que sabíamos. Pois bem, aquela história foi apenas o começo. O que eu vou te mostrar hoje prova que não foi um evento isolado. Um novo visitante está se aproximando, e ele é maior, mais rápido, e sua jornada pelo nosso sistema solar é ainda mais suspeita. Mas, para entender a dimensão do que está acontecendo agora, precisamos relembrar o que tornou aquele primeiro evento tão chocante. Em 2017, aquele objeto, ele não apenas atravessou nosso sistema solar, ele desafiou tudo o que sabíamos sobre o cosmos. Levamos anos para sequer começar a entender o que ele realmente era. Agora, a história está se repetindo. Um novo visitante misterioso aproxima-se do nosso sol. Só que, desta vez, nós estamos vendo ele chegar. E as coisas estão prestes a ficar ainda mais estranhas. Vamos começar pelo princípio. Este é o Oumuamua, o primeiro objeto interestelar já detectado em nossa história. Isso significa que ele não nasceu aqui. Ele veio de outra estrela. Passou, talvez, milhões de anos viajando pelo vazio do espaço até finalmente encontrar o nosso lar cósmico. Mesmo assim, ele nos pegou de surpresa. Quando finalmente o identificamos, ele já tinha feito sua aproximação máxima do sol e estava de partida, voltando para o abismo escuro. O nome Oumuamua vem do observatório havaiano que o descobriu. Inicialmente, os astrônomos pensaram que era apenas mais um cometa. Mas, ao olharem mais de perto, notaram algo crucial. Ele não tinha a cauda característica de um cometa. Então, deve ser um asteroide, eles pensaram. Só que este objeto se comportava de forma estranha demais para ser uma simples rocha espacial. Ele estava se movendo, rápido demais. Essa foi a primeira bandeira vermelha. Tudo em nosso sistema solar está preso na dança gravitacional do sol. Planetas, cometas, asteroides, todos nós giramos em torno dessa força incrível. Para escapar, um objeto precisa atingir a velocidade de escape. Daqui da Terra, isso seria cerca de 42 quilômetros por segundo. Quando avistamos o Oumuamua, enquanto ele passava pela órbita da Terra em sua jornada para fora, ele viajava a impressionantes 87 quilômetros por segundo. Rápido demais para ser capturado pela gravidade do sol. É o que chamamos de uma trajetória hiperbólica. E o que torna tudo ainda mais intrigante é que, antes de passar por nós, o Oumuamua voou tão perto do sol que cruzou a órbita de Mercúrio. Um encontro tão próximo com uma força gravitacional tão poderosa deveria ter freado o objeto. Mas o que observamos foi o oposto. À medida que se afastava do sol, o Oumuamua acelerou. É aqui que seu nome ganha um novo significado. Em havaiano, Oumuamua pode ser traduzido como o primeiro mensageiro distante, ou, como gostamos de simplificar, o batedor. As camadas de estranheza só começam aqui. Se o objeto fosse apenas um asteroide interestelar, suas ações deveriam ser ditadas pelas leis da física. E a física diz que a passagem pelo sol o teria desacelerado. Se isso não aconteceu, significa que alguma outra força, vinda de dentro do próprio objeto, atuou para mudar sua velocidade. Isso torna fisicamente impossível que o Oumuamua seja apenas uma rocha. Ele tem que ser outra coisa. E se você acha que o mistério acaba aqui, prepare-se. Não era apenas o seu movimento que era estranho. Sua aparência também era. Quando tentamos fotografar algo no espaço, tudo o que temos é a luz solar que ele reflete. Corpos gigantes como Júpiter refletem muita luz, permitindo-nos vê-los claramente. Mas um objeto pequeno como um asteroide é apenas um ponto de luz fraco. A maioria dos asteroides é rochosa e esférica. Então, esperamos um brilho fraco e constante. O Oumuamua quebrou todas as expectativas. Primeiro, ele era surpreendentemente brilhante, altamente reflexivo, sugerindo que não era feito de rocha comum. Segundo, seu brilho não era constante. Ele pulsava, de forte para fraco, a cada sete horas. Isso só podia significar uma coisa. O objeto não era redondo. Estávamos vendo um lado longo e um lado curto, alternadamente. Isso levou os astrônomos à conclusão de que o objeto era provavelmente longo e fino, como um charuto, girando lentamente pelo espaço. Ou, poderia ser chato e fino como um disco. Um disco voador. Dizer que você viu um disco voador de outra estrela pode parecer loucura. A menos, é claro, que seja exatamente isso o que aconteceu. O Oumuamua era uma nave alienígena? Calma, não vamos tirar conclusões precipitadas. Estamos aqui para apresentar os fatos. Mas, que os fatos são bizarros. Isso são. Se você está achando essa história fascinante, ajude nosso canal a desvendar mais mistérios como este. Deixe o seu like e se inscreva para não perder nada. Vamos nos aprofundar na aceleração. É normal um cometa acelerar ao passar pelo Sol. Cometas são, essencialmente, grandes bolas de gelo. Quando se aproximam do calor solar, o gelo se transforma diretamente em gás, um processo chamado sublimação. Esse gás expelido funciona como um propulsor, empurrando o cometa e alterando sua velocidade. É isso que cria a coma, a auréola difusa e a cauda do cometa. Mas o Oumuamua não tinha coma, nem cauda, nem qualquer sinal visível de liberação de gás. No entanto, ele se comportou como um cometa. Para alguns, essa é a prova definitiva. Era uma espaçonave, usando seus próprios propulsores. De onde ele veio? Sua trajetória aponta para a estrela Vega. Vega não é uma estrela qualquer. É a mais brilhante da constelação de Lyra e uma das mais estudadas no céu. Curiosamente, há 14 mil anos, Vega era a nossa estrela do norte. Um farol celestial usado para navegação desde os primórdios da humanidade. Não há provas de que Oumuamua veio de Vega, apenas daquela direção. E, por coincidência, é a mesma direção para a qual nosso próprio sistema solar está se movendo. Então, de certa forma, tanto quanto ele nos atingiu, nós também o atingimos. Depois de contornar nosso Sol, sua trajetória o levou a passar direto pela Terra. Para alguns, as coincidências começam a se acumular. Um objeto estranho, vindo de um lugar significativo, agindo de forma inexplicável, e ele passa bem ao nosso lado. Perto, claro, é relativo no espaço. Foram 24 milhões de quilômetros. Mas talvez uma sonda alienígena avançada consiga nos ver de muito longe. Foi nesse ponto, dias após sua maior aproximação, que nossos telescópios finalmente o avistaram. Tão perto, e ainda assim, perdemos a chance de estudá-lo a fundo. Se Oumuamua fosse o único visitante, a história poderia terminar aqui. Mas então, em 2019, aconteceu de novo. Um segundo objeto interestelar foi visto, chamado Borisov. Ao contrário do primeiro, Borisov era, sem dúvida, um cometa. Parecia e agia como um. Interessante, mas não revolucionário. E então, um terceiro. Nosso mais novo visitante, apelidado de 3 e Atlas. Este foi descoberto em sua jornada de entrada no Sistema Solar. E ele é diferente. É maior, muito mais rápido que Oumuamua, e vem de uma direção totalmente nova. Se Oumuamua e Borisov vieram de frente, o Atlas está vindo pela lateral, como uma colisão em T. Isso significa que ele se originou de uma parte totalmente diferente e antiga da galáxia. Astrônomos acreditam que ele pode ter vindo do disco espesso da Via Láctea, uma região de estrelas muito mais velhas. Este objeto pode ter mais de 7 bilhões de anos, mais antigo que o nosso próprio Sol. Mas a intriga não para por aí. O Atlas está fazendo um verdadeiro Grand Tour planetário. Ele passará perto de Marte, depois de Vênus e, em sua saída, de Júpiter. Mas, coincidentemente, ele evitará a Terra por completo. Na verdade, estaremos do lado oposto do Sol durante sua passagem. Alguns diriam que isso não é coincidência, que é o comportamento intencional de uma sonda tentando aprender o máximo sobre nosso sistema, enquanto se esconde da observação do único planeta habitado. Será uma manobra evasiva ou apenas uma coincidência cósmica? Quero saber a sua opinião. Deixe sua teoria aqui nos comentários. Então, se Oumuamua não era uma nave, o que poderia ser? Existe uma explicação científica fascinante. Imagine um planeta distante, semelhante a Plutão, coberto de gelo de nitrogênio. Agora, imagine que este planeta foi atingido por algo e um fragmento foi arremessado para o espaço. Este fragmento de gelo de nitrogênio seria, essencialmente, um cometa. Ao se aproximar do nosso Sol, o nitrogênio sublimaria, transformando-se em gás e criando propulsão, exatamente como observamos. Mas, ao contrário do vapor de água, o gás nitrogênio é completamente invisível. Isso explicaria tudo. A aceleração sem cauda visível, a forma estranha e a superfície altamente reflexiva, típica do gelo de nitrogênio. Um fragmento de um exoplaneta destruído, vagando pelo cosmos por eras. Ou, alienígenas construíram uma sonda em forma de charuto de 100 metros. A lançaram em nossa direção, apenas para ela passar relativamente perto e ir embora sem fazer nada. É por isso que o estudo do Atlas é tão crucial. Ele nos dá a chance de transformar mistério em conhecimento, de entender os processos da natureza em uma escala que nos faz lembrar de nossa minúscula existência neste pálido ponto azul. Ainda há muito a ser descoberto, e as respostas mais interessantes ainda estão por vir. Fique ligado!